Um ano e nove meses, aprendeu sozinho, sem nunca ninguém ensinar. Tudo começou quando ele estava com os pais da igreja e o baterista da banda faltou. E agora? O que fazer pra começar a celebração? Foi quando surgiu Moisés. E do nada, sentou-se no banco, pegou as baquetas e disse, eu vou tocar. E salvou o culto. Deu conta do recado e já tá pegando fama como profetinha da batera. É incrível, né não? Pois é, com ele mesmo que nós vamos conversar agora, com Moisés, esse menino prodígio. Moisés, né? É uma espécie de monte-sinai da bateria. Monte-sinai da bateria, que é aquela coisa alta, né? Que veio pequenininho e foi crescendo, crescendo. Com quantos anos você começou a tocar bateria, Moisés? Com um ano e nove meses. Um ano e nove meses e aprendeu com quem? Com ninguém. Com ninguém? Seu pai não lhe ensinou, não? Não. Ele não toca bateria, meu pai. Não toca bateria? Não. E você foi vendo assim alguém que tocava bateria? Como é que você viu? Como é que começou? Diga aí. Primeira coisa. Eu tinha uma bateria pequenininha que um amigo do meu pai deu pra eu treinar, que eu era pequenininho ainda, não sabia muita coisa. Aí eu fui tocando, o meu pai e a minha mãe eram da igreja. Eles gravaram um vídeo, eu bem pequenininho aqui nessa sala mesmo, eu tocando bateria aqui, com um ano e nove meses. Uma bateria bem pequenininha. Aí quando foi que você passou a tocar com uma bateria maior? Um, cinco, cinco, quatro anos. Você ganhou a bateria? Seu pai viu que você tocava? Como foi? Meu pai comprou da igreja, porque a igreja tinha fechado. Sim. A igreja fechou, comprou, aí trouxe pra cá e aí você foi embora. Começou a aprender mais, tocar mais, exercitar mais? É, comecei a treinar o pedal, comecei a treinar muitas coisas e até hoje eu tô aprendendo isso. E você já tocou na igreja? Já, mas eu era pequena. Mas agora com nove anos, já subiu no palco? Foi, já subi uma vez, já toquei com galegos nesse São João que esteve aqui. Tocou com Andi Vaqueiro? Já, só que não foi aqui em Jocão. Foi em Helóis de Souza. Mais algum cantor assim que você já tocou? Toquei com Giannini. E a pouco vai ser contratado. Eu não sei, né? Tocou com Eliane também? Toquei, toquei. Bom, Cavaquinho também. Encerrar aqui com o Cavaquinho dele. Ah, o pai tá ali. Tudo orgulhoso. A mãe também, tudo orgulhosa. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que não, não dá o risar por ti. É sobre trair, saber escutar mais do que a própria voz. Dançar na chuva de vida que cai sobre nós. Pequeno e grande Moisés. Valeu, boi! Valeu, boi! Valeu, boi!